E aí, voltamos com mais Total War Feral. Olha, cara. Olha, galera. Olha esse cara aqui, bem atrás da gente. Eu acho que eu vou fazer paz com esse maluco aqui. Só pra me livrar dele. O cara tá lá no inferno. Eu vou fazer paz com esse merda, pra não ter que tretar. Ele é vassalo do sete também. Eu vou destruir o sete. E vou deixar os vassalos dele em paz. Só pra eu não ter que me preocupar com os vassalos dele por enquanto, né? Já vamos invadir a Neb Hatch, que é essa região aqui. Já vamos invadir aqui o forte deles aqui. Destrói aqui o forte dos caras. Depois invade a cidade. E a gente vai ter um inimigo pra gente tretar à vontade aqui, que são esses caras aqui. Eles estão tomando toda essa região. Toda essa região vai ser nossa, de pedra. E eu vou destruir o sete também, né? Eu vou destruir o sete e vou destruir os inimigos que estão por essa região aqui. Esse cerco aqui vai levar um turno. Vai levar um turno pra construir tudo aqui. Eu posso esperar para sempre. Vamos esperar. Deixa eu ver um negócio. Espera aí. Nós temos eles. Torre de cerco vale a pena? Acho que vale mais a pena quebrar a muralha, não é? Acho que vale a pena quebrar a muralha e botar só torre. Espera, será que vale a pena o ariete? Acho que o ariete não vale a pena se a muralha estiver quebrada, né? Vamos fazer o seguinte, espera aí. Vamos só quebrar a muralha. Pronto. Faz vários buracos. Não precisa de ariete nada, não. Aqui tem um idiota aqui. Parado aqui, forte pra caramba. Aqui tem um outro cara vindo. Aqui tem três exércitos. Será que eu já estaria pronto para saquear o Império Itita? Acho que eu não estaria pronto, não. Acho que eu ia me ferrar. Se eu quisesse saquear o Império Itita, eu ia apanhar. Vamos recrutar um lanceiro aqui. Na real, não. Na real, vou recrutar um carro de boi com esse cara aqui. Vamos passar o turno que não tem mais o que mexer aqui. Deixa eu ver as unidades que podem se mexer. Esse cara aqui já está atacando. Não tem mais o que fazer. Esse cara aqui está recrutando. Vamos passar. Olha só, cara. Um exército, dois, três, quatro exércitos. Vamos lutar. Eu consigo enfrentar todos os exércitos dos inimigos aqui. Porradaria. Vamos lá. Conhecendo esse jogo como eu conheço, os caras vão vir para cima sem medo, né? Caramba, quatro exércitos. Ó, tem uns caras aqui no canto. Carruagens do Baixo Egito. Eu vou vir para cá. Vamos usar os carros de boi para segurar o avanço dos caras caso eles venham para cima do nosso exército por múltiplas direções, né? Esses são nossos machadeiros novos, né? Eles não têm armadura, mas olha as armas deles, cara. Os machadão de dois lados são bem fortes. São bem ignorantes. Vamos fazer o seguinte, vem cá para trás. Pega uns espadachinhos, bota aqui. Bota aqui também. Não sabemos se os caras vão vir para cima, então é melhor precaver. Caramba, olha isso, cara. Dá para ganhar, é claro. Generais em carruagens dão menos trabalho do que generais no chão, né? Então esse general está morrendo, esse general está em carruagem. Esse general aqui é forte. Esse daqui tem lança. As carruagens deles não vão causar tanto trabalho, não. Não vão dar tanto trabalho para a gente, não. Afinal de mim, guerreiros! Vamos ficar aqui com os carros de boia onde não tem areia. Porque a velocidade deles não vai ficar uma merda. Olha a diferença, de 40 e pouco por cento para 63. Esses aqui estavam super lentos aqui dentro da areia. Aqui em volta do exército eles estão super bem. Vão ficar aqui escondidinho no mato. Esse cara fica aqui. Vamos acelerar. Vem aí, inimigo. Aê! Eles são meio idiotinhas, né? Eles vieram justamente pela água, essas carruagens aqui. Vão tomar muita flechada no coco para prender. Vamos lá. Essas carruagens aqui não tancam, não. Olha isso. Já está morrendo tudo. Eles não aguentam, não, cara. Pronto, aqui já era. Acabou. Aquela travadinha na música que não pode faltar. Agora essas carruagens aqui do Baixo Egito. Eu acho que eu vou vir para cá, na moral. Vão vir para cá sem pena. Vão vir para cima desses caras. Vim para cá sem pena. Mira aqui. Vamos tacar fogo no mato? Vamos. Porque se esse mato queimar, a gente ferra com metade da cobertura dos caras ali. Vamos lá. Atira, cara. Atira, maluco. Caramba, velho. Os caras vieram para cima do inimigo aqui e não atiraram. Não vai queimar aqui. Porra, que viagem. Os caras vieram metade do caminho e não atiraram lá, não. O cara saiu do mato. Tem um aleatório aqui, ó. Esse cara está com medo. Eu sou um arbusto. O cara é um arbusto. Beleza. Aqui vão ter duas carruagens, né? Aqui vão ter duas também. Vamos vir para cá com esse cara aqui. Fica aqui com os carros de boi. Carros de boi. Com sorte, eles vão chegar em ondas aqui. Vamos mirar ali naquele general ali com nossos arqueiros. É general? Não. São guardas de copeste. Vamos meter flechada neles. Vai morrer metade. Esses caras têm escudo, tem, mas eles não vão aguentar lutar contra a gente. Nossos arqueiros vão trucidar esses caras aqui. Nossos arqueiros vão trucidar esses caras aqui. Nossa, cara. Na lama. Cruz credo, velho. Não sobrou nada. Agora a gente vai começar a tomar umas flechadas aqui violentas, né? Que bom que a gente taca lanças aqui, né? Os caras no rio, tudo morrendo. Antes de chegar. Se ferrou, doido. Vamos lá, meus boizinhos. Formação de coluna aqui. E pra cá você. Vamos atirar lá dentro da água, né? Matar uns caras lá na água. Não, peraí, maluco. Você tá caminhando pra cá, pra dentro da... Vamos dar medo pra você. Ataca aqui. Todo mundo que tá aqui, bota... Modo hold, né? Eu não quero ninguém ir embora. Ataca aqui. Caros de boi, vem pra cá. Ataca aqui. Já fecha aqui. Tem quatro carruagens vindo por aqui. Quatro carruagens vindo por aqui. Vai ser complicado segurar aqui, hein? Como é que segura essa carruagem aqui? Vamos ativar aqui o modo de destruição completa aqui. Atacaram a gente aqui com tudo, cara. Tão metendo flechada em todos nós aqui. Vamos meter lança aqui nesses caras aqui na roda. Pronto, meio que a gente ganhou aqui já. Fica aqui atirando lança. Aqui foi. Ganhamos aqui. Tomara que o nosso general não morra aqui, né? Nossos carros de boi vão tentar aqui fazer o... Fazer o DPSzinho aqui. Vem pra cá. Vem pra cá você. Aqui essas carruagens estão com a roda fodida, né? Acontece nas piores famílias, carro-alens. Boa, nossos chazuns mandaram embora todo mundo aqui. Meu amigo. General, vem pra cá. Carro de boi vai pra cima daqueles caras ali. Volta pra cá você. Ô, maluco, passou aqui por cima. Desgraça. O cara deu a volta aqui. O cara conseguiu dar a volta aqui. Pra cá. Recua pra cá, general. Continua a defesa aqui, mantém. Eu vou recuar pra cá. Vem aqui. Eu acho que eles vão recuar agora. Aqui a gente ganhou aqui. Vamos mirar aqui com a... Com a habilidade aqui. Vamos mirar aqui. Vamos mirar aqui com a... Com a habilidade aqui. Beleza. Carro de boi. O ruim do carro de boi é a lama. Vamos ir pra cá. Mantenha essa formação direita. Aqui os caras tão voltando. No endgame a gente só ignora os arqueiros, né? É impressionante, porque não tem como. Esses arqueiros aqui causarem problema aqui. Vamos voltar aqui. Tem uns caras com muita munição, mas porra... Nossos guerreiros aqui só perderam vida por causa da... Da falta de armadura deles. Porque todo o resto deu certo aqui. Recua aqui. E pra cá... Ataca aqui. Ataca aqui. Ataca aqui. O general inimigo morreu. Já era. Continua vindo pra cá, carro de boi. Esse general já era, galera. Vai tomar. Nó... Atrocidamos o general inimigo. Já era. Morreu, morreu. Esse era o último. Tem um outro general fraquinho, mas esse aqui era o último. Já era. Já era. Morreu todo mundo, cara. Os machadeiros trucidaram os caras aqui. Morreu. Acabou. Nossa, acabou aqui pra esse cara. Veja lá o que for que aconteceu, já era aqui, meu irmão. Eu vim aqui. Vem você aqui. Vem você aqui. Vocês são leves. Vocês conseguem fazer um estrago bonito aqui. E você pra cá. Rabiru vem pra cá pra atacar a lança. Acho que não precisa mais, né? Aqui já era. Matamos todos os generais inimigos. Acabou. Atropela aqui com o carro de boi. Se é que eu vou fazer a diferença. Vem cá você. Arqueiros, vem pra cá. Maluco, machadeiro matando arqueiro aqui no rio. Beleza. Acabou aqui. Acabou. Geral fugiu. Não sobrou nada. Vamos atacar aqui com os lanceiros. Os nossos Ax-men. Quatro exércitos, irmão. Um, dois, três, quatro. A batalha dos quatro exércitos. Olha isso, cara. They're all routing. Não tem mais nada. Tá geral fugindo. Vitória heróica. Ok. Deixá-los viver? Eu vou ganhar madeira. Mas eu não preciso de madeira. Eu vou me curar. Recebê-los. Ok. Quantos pontos a gente tá? Quarenta e quatro. Quarenta e quatro pontinhas. Deixa eu ver. Quinze. Onze. Será que eu consigo derrotar esse cara aqui? Será que eu consigo derrotar o meu vizinho invasor aqui? Esses exércitos são extremamente poderosos. Então não vai ser fácil derrotá-los. Vamos vir aqui. A civilização não está em colapso ainda. Seia, pirate and adventure. Seia, pirate and adventure. Eu proteto meus irmãos. Quanto que eu gasto vindo até aqui? Aqui vai gastar trinta. Aqui vai gastar quarenta. Quanto que eu gasto vindo até aqui? Onde estão as vizinhas? Vamos vir pra cá. Eu cheiro de terra. Ahn, deixa eu ver. Seia, pirate and adventure. Aqui vai gastar vinte. Aqui vai gastar quarenta também. Ele que controla o rio, controla a Egipto. Vou ter que subir aqui. Esse cara não vai me atacar, né? Vai ficar me olhando ali o trouxa. Preciso de mais mão de obra nessa província aqui. Deixa eu pensar aqui. Eu tenho que pensar as regiões que eu preciso fazer. Ah, esse cara tinha que receber upgrade, né? Vem aqui. Será que esse cara é bom ter uma estrutura de horda? Acho que é uma boa, né? Melhora a tua estrutura aí, doido. Não vou devotar ele a nenhuma deusa. Vou só melhorar aqui. Eu vou continuar protegendo a ilha de Alásia. Vamos vir aqui pegar esse bônus. Tem esses lanceiros pesados, esses lanceiros daqui. Deixa eu ver. Eu preciso de uns arqueiros bem parrudos aqui, né? Vamos pegar esse cara amussador dos canalitas. Pra gente poder furar a armadura dos caras. Se eles inventarem de subir aqui. Só a força importa. Eu preciso de bronze, né? Mais produção de bronze. Perfeito. Vamos vir aqui. Unidades. Acho que unidades são perfeitas aqui nessa província aqui. A melhor coisa que a gente pode fazer é unidade aqui. Aqui eu acho que influência é melhor. Pra se livrar da influência cananita. Eu peguei porque eu posso. Eu preciso de tropas aqui, né? Em a Neb Hatch. Acho que eu vou fazer tropas em a Neb Hatch. Melhora. Será que eu deveria melhorar isso aqui? Nem tem como. Eu parei aqui no... Eu parei aqui em cima. Não tem nem como melhorar. Não tem nem como melhorar. Não tem como melhorar isso aqui. Interessante. Eu já posso trocar meus machadeiros, né? Vamos vir aqui. Esse cara aqui... Esse cara aqui... Esse cara aqui tem que trocar essas unidades aqui que são horríveis. Vamos lá. Eu falo e você escuta. Eu acho que eu vou usar só porreteiro. Eu não vou fazer nada com esse cara aqui. Eu vou usar só porreteiro com esse cara aqui. Enquanto esse cara aqui fica com as melhores unidades. Eu não posso melhorar nada. O jogo não deixa agora. Vamos lá, maluco. Vou acabar com você aqui na água antes de você chegar. Vitória acirrada. Olha. Dá pra ganhar. Tem uns arqueiros ali que vão causar problema, mas a gente ganha. Dá pra matar o general? Duelei com o general e ele morreu. Vamos acabar com ele. Pronto. Já não vai ter general, meu amigo. Sem general você já não vai ter vida. Vamos lá. E vamos lá. Eles vão vir pra cima? Vão. Vão vir. Vão vir pra cima de minha. De minha. Vão vir pra cima de minha. Vamos ficar aqui. Vamos avançar até o momento em que eles... Entraram em contato conosco? Vamos ver um negócio aqui no mapa? Eu nunca uso essa tela aqui. Nunca. Olha quanta terra tem aqui que não pode ser usada. Por que que os mapas são absurdamente grandes, hein, galera? Não faz sentido, né? Eles serem tão grandes assim. Makes no sense at all. Make no sense at all. I got a lot to say to you. Vamos vir pra cá. Faz a defesa aqui. Esse merda aqui não foi. Esse merda aqui não foi. Lanceiro. Oh, o general tá na frente. Por que que... Oh, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo aqui? Desligou? A inteligência artificial desligou? Eu acho que a inteligência artificial dos caras deu uma desligada, não deu? Caralho, o general dos caras tá aqui na frente por quê? Caraca, cara. A inteligência artificial desligou. Deu aquela desligada bonita, suave. O general dos caras simplesmente veio na frente aqui. O que que tá acontecendo aqui? Nossa, cara. Que loucura. Olha isso. Agora vai vir todo mundo, não vai? Vamos tacar pedrada aqui. O dano dos nossos fundeiros é simplesmente ridículo, né? Olha isso aqui. Agora ele tá voltando. O que que tá acontecendo? Nossa, ele tá de costas, cara. Ó a pedrada. Não morreu ninguém, tá? Nossos fundeiros até agora não mataram ninguém com a pedrada. Tão fraco que são as unidades de funda. Ah, morreu um aqui. Ah, morreu mais um. Mano, por que que vocês tão de costas, cara? Tomando pedrada. O que que tá acontecendo? Olha o tamanho do escudo desses caras. Olha a armadura. 110, você tá maluco. Vai morrer tudo. Vai morrer tudo. Aqui já era. Acabamos com esses lanceiros aqui, só com as fundas. Acabamos com a munição também, né? Que a nossa munição é horrível. Olha aqui, cara. O general voltou. Eu não tô entendendo. Esse jogo, ele... Ele tem umas paradas que, assim, não dá pra compreender não, cara. Não dá pra entender não, cara. Esse jogo, ele é uma parada maluca. Vamos lá. Eu não quero ter que... Ué, tá atirando aqui por quê? Nossa, tem uns caras atirando aqui ainda. Eu não quero ter que... Tomar um charge de cima pra baixo, né? O general inimigo quase morreu ali. Esse cara vai voltar ainda, ó. Esses lanceiros aqui. Tô até vendo. Por que que esses malucos aqui tão aqui atrás? Brincadeira. Isso me deixa puto, cara. Por que que vocês tão aqui atrás, meus amigos? Esses caras fazem parte da formação aqui. Agora eles tão vindo pra cima. Isso é estranho demais, cara. Esquisito demais. Tome aqui. Vamos lá, vamos ficar aqui. Quarto modo de defesa aqui. Bota a muralha de lanças aqui. Com nossos defensores palastro. Fracos esses caras aqui. Eles têm bastante armadura, mas vou dizer que eles são... Não são tão bons, não. Eu uso eles porque pode ter carruagem do outro lado. Aí contra a carruagem é bom ter lanceiro, né? Vamos sair do range dos arqueiros. Eu não quero ser trucidado por esses caras aqui. Esses arqueiros de armadura e esses caras aqui de... Asagaeiros, eu vou ter que matar na porrada, né? Porque os meus arqueiros não vão dar conta de matar esses caras, não. Vamos vir pra cá? Vamos fazer o seguinte. Vem pra cá com esses caras aqui. Mesmo que eles atirem na gente, não tem problema. Mantenha o tiro indo. Mantenha os tiros indo. Agora eles estão atirando na gente. Vem pra cá. Eu acho que eu vou separar... Eu acho que eu vou sacrificar tiro nas costas aqui. Eu vou sacrificar aqui uns carinhas. Eles vão tomar tiro nas costas pra eu poder chegar nos meus inimigos aqui. Ataca aqui. Enquanto você vem pra cá, você vem pra cá, pra frente. General vem pra cá. Arqueiro atira aqui. Ah, tá funcionando. Vamos atacar o general inimigo aqui com os machadeiros. Vamos lá. Nossa, o charge... Matei! Matamos o general inimigo, cara. Se fudeu. Se fudeu. O general se fudeu. Agora esses caras aqui não vão aguentar muito tempo. Deixa eu ajudar eles. Charge aqui. Tamo empurrando os caras aqui, ó. Os machadeiros aqui. Tamo matando eles pelas costas aqui. Não tá sobrando nada. E os rabirus tão conseguindo matar aqui porque... A gente conseguiu posicionar eles bem aqui. Volta pra cá. Aqui a gente derrotou todo mundo. Acabou. Arqueiros rabirus. Dá pra matar esses caras aqui. Eles têm armadura pra cacete, mano. Só tenho isso pra falar. Armadura poderosa da porra. O cavaleiro de ouro contra o cavaleiro de bronze aqui. Beleza. Acabou aqui. Fica reto aqui, geral. General fica aqui. Esse cara parou de andar por quê? Posso saber. Vem pra cá. Vamos vir pra cá com o geral aqui. Maluco. Chegamos nos arqueiros aqui. Lembra que os arqueiros deles são bons de briga, né? Eles vão correr porque o general morreu. Mas esses arqueiros têm muita armadura. 80. Esses caras são nojentos. Beleza, ganhamos. GG. Acirrada. Acirrada. Vamos receber os arqueiros para ganhar crescimento de trabalhadores. Adeus. Afundamos mais um barquinho. Vamos voltar pra cá. Chegar o bônus aqui com o Kuvava. Deixa eu ver aqui um negócio. Se tem como recrutar... É, não tem como recrutar muita gente bonita aqui, né? Dá pra fazer estrutura. Olha que legal. Deixa eu ver... Vamos melhorar isso aqui. Que a gente vai poder melhorar todo o resto do acampamento. Mas eu queria arqueiros melhores. Rabiru não são bons. São unidades nativas... Muito ruinzinhas. Aqui tem arqueiro bom. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Aqui eu posso recrutar coisa boa. Vamos vir aqui. Aqui eu posso recrutar. Aí sim. Olha só. Aqui tem arqueiros palastu. Então vamos lá. Manda embora todos esses arqueiros aqui. Pronto. Pronto, já recrutar esses arqueiros palastu aqui. Perfeito, cara. O que mais que tem pra movimentar aqui? Ahn... Que é Lirra. Será que eu deveria atacar a Hati? Ratuxa. Eu não acho que eu deveria atacar a Ratuxa. O Garit é um centro de culto, né? O Garit é o Garit. É a facção O Garit. Eu tô de boa com o Garit? O Garit? O Garit tem quatro povoados. Acho que eu deveria atacar o Garit, cara. Deixa eu pensar aqui. Vamos recrutar mais um lanceiro desse aqui. É a melhor coisa que a gente faz. Tem um cara recrutando aqui já, né? Tem o outro aqui fazendo estrutura. Esse cara que tá recrutando o quê? Dois malucos que penetram. Esse cara aqui não vai atacar a gente, não, né? Eu espero que você não me ataque, meu amigo. Vou ficar muito triste se você me atacar. Essa cidade é nossa. Ela é centro de culto? Ela não é centro de culto. Mas vamos devastar ela do mesmo jeito. Vitória acirrada? Pô! Eu acabei de derrotar o teu exército full aqui, maluco. Nós estamos aqui. Só isso, Malu. Eu não vou lutar essa batalha, não. Vai demorar muito tempo. Cercos... Cercos são exaustivos. Só vale a pena lutar um cerco quando ele... Quando ele é bom de fazer. Quando ele é exaustivo assim, não vale a pena, não. Agora é o seguinte. Devastar pra conseguir bronze e madeira, né? Quer dizer, pedra e madeira, né? Vamos lá. Não deixaremos pedra sobre pedra no Egito. No one shall deny my people a new home. Dá pra fazer um upgrade aqui no cara, mas ele já andou. Então já era. Eu acho que se eu destruir o Garit, que é um centro de culto, a gente consegue ganhar um bônus massivo de... De... De colapso, né? E completando a missão do colapso, a gente vai ganhar uns 10 pontos, aparentemente. E vai ficar mais próximo de ganhar a parada aqui. Eu só não sei por que tá demorando tanto. Será que é porque eu colonizei o nu? Será que é porque eu colonizei essas províncias aqui? Acho que é por isso, né? Vamos dar independência pra esses caras aqui. Pra gente conseguir uns bônus interessantes aqui. Deixa eu ver quem mais precisa se mexer aqui pra gente lutar. Eu acho que tem um cerco rolando ali em cima, não tem? É! Vamos lá. Incontestável! Cabeça do cara voou longe. Destrói! Destrói! Vamos lá. Pega o bônus aqui. Escrotão. A Neb Hatch! Vai ser minha! Caramba! Sério que essas unidades dele são mais poderosas? Eu duvido. Eu quebro na porrada esse exército dele aqui. Vamos lá. É que ele tem Shazus, né? Os Shazus são um problema. Ahn... Ah, item. Armadura de patrulha. Pronto. Concede marchador pro guarda-costes. Isso é bom. Isso é bom porque agora eu posso correr com carruagem sem me cansar. Vamos lá. Vamos ir pra Shedet agora, né? Eu não vou ficar entrando no deserto aqui, não. Pra... Pra ficar me prejudicando, não. Shedet é mais perto. Vamos passar. Aê! Atacar a gente no campo de batalha, matar o general vai fazer com que eles recuem. Vamos salvar e vamos lutar. Eu não vou matar o general, senão eles vão voltar pra cidade. Aê! Vamos lá. Vamos ficar próximo da lama. Vamos ficar próximo da mud. Será que eu vou usar... Agora dá pra usar os carros de boi, galera. Olha esse terreno. Esse terreno aqui não tem areia. Dá pra usar os carros de Mogotó. Caraca. Caraca. Warriors of Canaan. It's Henry. With me. Shedet. Mars. It's Henry. We can turn them back. Easy. Shedet. Rush forward. Ah, esses chazus aqui precisam tomar uns boi na cara, né? Vamos recuar aqui pra ver se eu não... Recuar aqui pra não tomar muita flechada e morrer no processo, né? Eles têm muita armadura, os carros de boi. Isso é bom. Eu não sei nada, nada! Ex-Warrior! Releve! Com mim! Essa caminho, irmãos! Jariots, se desculpe! Guerreiro e chazus, eu vou passar pelo meio aqui. Vão vir aqui pelo meio. Vão mirar aqui. Ataca aqui! Ataca aqui! Ataca aqui! Ataca aqui! caraca velho a carruagem aqui fica aqui vocês nos carros olha os carinhos de boi indo para cima dos caras aqui ataca aqui meter flechado aqui desse lado beleza pegamos aqui não tem mais como os inimigos usarem esses arqueiros chazú problema é perder os carros de boi agora né e a chance de perder agora aumenta e para cá e aí for your brothers always drum get messy right now wall of take you Eu acho que eu consigo matar esses caras aqui Eles não conseguiram vencer dos caras Ótimo Boa, consegui pegar Vou vir pra cima desses caras aqui Pior erro da vida desses caras é ficar aqui enchendo o saco Coloque forte Glorioso combate Spears Nunca se torne Morra Morte 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 Caramba, o cara sumiu. O general não morreu, ele sumiu. Beleza. Ah, recebê-los. Roubar equipamento de guerra. Cara, vamos matar. Ah lá, o cara atacou nós dois. Isso é idiota, né? Isso é coisa de idiota, né? Esse cara é burro. Esse cara é burro, cara. Por que eles fazem isso? Vamos ficar perigoso. Ok. 45 de 60 pontos, cara. Demora muito pra ganhar com essa facção aqui. Tá de brincadeira. Vamos ver aqui em Shadeth. Shadeth tem um exército fraco. Vamos atacar esses caras ali. Vamos ir rápido, sem medo. Vitória acirrada. Vamos lutar. Without wasting time. GG. E vamos lá. Vamos vim cá pra frente. Só areia, cara. Só tem areia aqui, galera. Isso é errado, não é? Olha o Nilo aqui. Olha aqui. Por que eu tô lutando aqui, nesse deserto? Se claramente tem espaço pra botar a batalha lá. Olha o mapa. É estranho, né? Poderia ser pra cá. É bem ruimzinho quando é no Nilo, quando é no deserto. Não gosto, não. Não gosto, não. A Ígyptia nunca irá nos opressar. A nossa destinação escolhida. Uau! Chariots, avançam! Vamos lá. Vamos ir pra cima aqui Vai ter que ser rápido Mais rápido do que eles Tem gente vindo pelo outro lado, não tem? Aqui Deveriam vir reforços daqui Ah, estão chegando Era meio óbvio que eu vim reforços daqui também E eles vão convergir tudo em um lugar só Eu vou matá-los Ah, vamos lá Vamos botar esses machadeiros aqui Bota esses swordsmen Aqui Bota esses espadachins aqui Fica vocês aqui Fica aqui Esse cara que vem pra cá Olha Não tem como usar os carros de boi aqui, tem como? Subir, cara, subir ladeira com carro de boi é impossível O jogo ele Ele taca areia pra gente Porque ele sabe que vai nos enfraquecer Assim O jogo fala Esse cara é tão foda que eu vou tacar tempestade de areia Tudo que for ruim pra ele Mais um pouquinho pra frente Eu vou tomar umas flechadas no processo, mas tá tudo bem Caramba, tem mais gente aqui Meus carrinhos de boi Não dá, cara É impressionante, cara Recua pra cá Recua pra cá Eu acho que eu vou mandar Vou mandar esses caras pra cá Não vai dar pra fazer o que eu queria Vai todo mundo pra cá Vai brigar aqui Os carrinhos de boi vêm pra cá Os carlinhos de boi Vem pra cá Vem pra cá Vem pra essa direção aqui Vem pra cá, meu amigo Vem pra cá Não, atira lá em cima primeiro É melhor Vamos atirar aqui Ferrar a roda dos caras Pronto, aqui já era a roda dos caras Aqui já era Acho que aqui já era Aqui foi Aqui a gente ganhou Ataca aqui Ataca aqui Maluco Como tá difícil pegar aquele cara ali Vamos vim pra esse lado aqui Os rabirus Safia aqui nesse merda Prendemos todo mundo aqui com os carros de boi Já era Eles não conseguem mais andar Os arqueiros aqui estão Tudo presos aqui pelos carros Os carros de boi prenderam todo mundo aqui Mata aqui Vamos atirar aqui nos caras Com todo mundo aqui Como assim vitória acirrada, hein, joguinho? Como assim vitória acirrada, hein? Jogo troll, cara E jogo troll, cara Beleza, acabou Vitória acirrada Incontestável Destrução Mata eles, né? Pela ousadia Corre, trouxa Covarde Cagalhão Vamos lá Pela ousadia Mata Acaba com tudo aqui Cura Não tem ninguém em Shedeth Devasta Pronto GG, Maluco Shedeth era a última cidade aqui Dessa região aqui As outras agora Menefé Eu acho que eu tenho que devastar Menefé Deixa eu ver se eu tô em guerra Com esses abjuts Eles estão lá no inferno, né? Quer dizer, eles estão lá no final do Egito É um troço problemático Eles são vassalos do set? Não Eles são independentes, olha só Acho que eu posso destruí-los Acho que eu posso arrasar com eles sem problema Eu tenho que melhorar, é claro As minhas coisas aqui Antes de destruí-los A nebhatch é minha Vitória acirrada Não tem mais ninguém pra defender É minha Pronto Adios Eu perdi bastante vida Não sei se vale a pena pilhar Vamos só ocupar, vai Pronto Agora toda essa região do mundo é minha Acabou 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 pros caras aqui Ó Nível de recrutamento Custo de recrutamento Arsenal forjado de bronze Vamos pegar isso aqui Pronto, acabou Já era doido Nabger has Nível alto Hathor Nível alto também Pra poder fazer ouro Decreto disponível no Sinai Bronze Deixa eu ver Entrepostos Religião Mete Religião aqui Tira isso aqui de comida Não presta Vamos melhorar as outras regiões aqui O que não falta é recurso aqui, cara Vamos fazer o seguinte aqui Pega esse bônus aqui Eu vou começar a atacar os meus inimigos Que vão tentar tomar a neb hat de mim Vamos vir aqui Eu preciso pegar o trovãozinho Falta pouco Vamos lá Estrutura Melhor aqui Isso vai facilitar a construção de tudo que eu tiver que fazer Eu acho que a próxima construção que eu vou ter aqui Vamos já acelerar aqui Já vamos buildar um exército melhor aqui Pra enfrentar os inimigos, né Deixa eu ver Shazu são bons Mas eu preciso mandar embora esses caras aqui Recrutar dois escaramossadores rabiru aqui É esse cara aqui, esse rapaz aqui É esse cara que não atacou não Esse cara não me atacou não, cara Esse cara é um merda Ele ficou parado ali e não me atacou não O cara ao invés de me atacar Ficou parado onde laje ali Aqui eu tô recrutando mais um lanceiro Eu vou deixar chegar a 20 Antes de ir pra aquela região lá Pelo menos esse aqui eu for de nível, né Pega isso aqui pra diminuir o custo de recrutamento Vamos vir aqui Vamos pegar os bônus aqui Eu vou ajudar o outro general ali no outro lugar Só que esses caras tem unidades muito ruinzinhas, né Nativos e tudo Deixa eu ver Ele precisa de espadachins melhores Acampa aqui, deixa eu ver Os espadachins vão ajudar melhor Não tem mais o que fazer aqui Nenhuma construção a ser feita Eu tô indo e voltando Meus personagens estão indo e voltando de De modo horda e modo Modo exército normal Isso é bom e ao mesmo tempo não é Eu gostaria de ter um exército fixo Que não fosse e voltasse Vamos vir aqui Vamos recrutar Arkenos Sirius Pra furar esses malucos tudo aqui Pra meter furada nos caras Vamos ficar invisível aqui Talvez esse merda suba aqui, né We never know É, e como eu tinha dito Como eu tinha dito Não vai ter colapso A gente vai ficar em crise pra sempre Pra ter colapso É necessário destruir o centro de culto, né Centro de culto esse que eu tô dominando há muito tempo Eu não vou abandonar a missão Porque vai que chega no colapso, né Não precisa abandonar a missão E esses caras aqui tão recrutando o que? Ah, tem como recrutar um arqueiro melhor aqui Aqui tem como recrutar machadeiro bom também Deixa eu mandar embora um fundeiro aqui Pronto, agora tem quatro machadeiros bons aqui Rapaz Só surra, só porrada Tem como fazer aliança com os Berseba? Não dá, o Berseba me odeia Deixa eu ver aqui Confederar Denien Shindana Não tem como confederar com Shindanas A Nebhet Paz com eles Será que é bom fazer paz com eles? Só pra continuar destruindo o Egito? Vamos fazer Facto de não agressão também Pronto Desse jeito eles continuam tretando com os caras aqui E eu fico de boa E eu consigo fazer um exército pra atacar o Sete aqui nessa região aqui Caramba, mano O Egito tá todo destruído, cara Vamos lá Guerra civil egípcia de novo Caramba, a gente tá ferrando o Egito todo Cara, olha isso Com o Egito em guerra Eu obtive o estandarte do Sinai Caramba, que interessante Depois que eu dou Olha isso Tá todo mundo em guerra comigo O Egito saiu da paz E os caras ao invés de aproveitar a paz deles Vieram entrar em guerra comigo Tá bom Tá bom, podem vir Tá bom, podem vir Podem vir tretar comigo Eu não tenho medo não Eu não tenho medo de vocês Vamos tretar bonito Vamos brigar Se vocês querem brigar A gente briga Se quer brigar A gente cai na porrada Deixa eu ver aqui Que problema não Esse estandarte do Sinai Me dá o quê? Menos manutenção Pra unidades nativas Olha só Vamos colocar nesse cara aqui Foice de qualidade Manutenção por alimento Caramba, só coisa boa O Egito entrou em guerra De novo Muito por causa do estrago causado por nós aqui Eu tenho certeza Eu tenho certeza E agora o Egito vai entrar em crise De crise ele vai pra baixo Provavelmente Por causa dessa guerra civil Que vai acabar com o Egito Vamos lá Vamos ver se eu mato esse cara Que tá navegando aqui Vitória acirrada Vou perder pouca gente Ok Nossa Toma Caramba Meus carros de boi Mataram muito Vamos voltar pra Kition GG Proteger a Alasia Olha nossos recursos Nossos recursos Tão tudo verdinho Sai você Entra aqui o poder do raiozinho Pronto GG Caraca cara A gente tá muito poderoso Vamos tomar o Garit O Garit Já foi o reino mais rico Da Era do Bronze Não tenho como recrutar cavalinhos aqui Vamos recrutar arqueiros sírios aqui A gente vai fazer um super exército Defensor aqui Nessas províncias aqui E talvez eu lance um ataque Aos hititas Quanto que tá aqui de ponto? 47 de 60? Lealdade a tribo Tesouro Ídolo Dourado Caminho da Destruição A gente vai poder destruir todo mundo com calma aqui Olha isso aqui Tá todo mundo aqui em cima Menefer não me ataca por quê? Porque não é vassalo do sete, né? Acho que não tem terras sagradas aqui Vamos destruir a cidade de De Menefer aqui Dá pra passar por aqui? Dá pra passar por aqui Mas peraí, vamos lá Vamos lá, mas sem Sem medo de gastar recursos aqui Sobe aqui Gastou ponto Vamos vim aqui Tem que ser uma blitz Tem que ser um blitzkrieg aqui Tem que destruir Menefer rápido Um turno só É a única maneira de valer a pena aqui Renda de madeira Ou mão de obra Vamos pegar Bônus pras outras províncias Ascalão Vamos pegar aqui Construção Esse cara aqui Tá parado por quê? Eu já não tinha Feito coisa boa pra ele Acho que não precisa Esse cara já tem As unidades boas aqui Vamos vim aqui Eu acho que um exército Só defende essa região aqui Mas eu preciso tomar A região de Urquen Que é a região do sete aqui Que é a cidade dele Eu acho que eu vou Vamos vim pela areia aqui Vamos vim pela água aqui Que a gente até defende O nosso território aqui Deixa eu ver se tem algum item bom Pra colocar nesse cara aqui Porque faz um tempo Que eu não coloco item bom Não tem não Então eu vou ter dois exércitos Desse lado aqui Um exército aqui Que eu acho que eu dou conta Sinceramente Deixa eu mandar embora Deixa eu mandar embora Três carinhas aqui Recruta três espadachinhos meus aqui Ainda bem que tem Ainda bem que tem bastilha aqui Caramba Olha isso aqui Nove, treze Nove Treze também Vamos rezar pra não ter Um exército mais poderoso por aí Escondido no meio do mato Esse aqui pode construir o que? Esse aqui vale a pena construir? Acho que esse aqui vale a pena Só recrutar unidade boa, né? Deixa eu ver Tem fundeiro Tem arqueiro Tem machadeiro Esse cara tá apto Esse cara tá apto A tomar o garite Ou defender Desse merdinha aqui Que tá vindo, né? Acho que um exército Só é o suficiente, né? Pra defender Dos nossos inimigos Esse cara vai descer aqui Ele tem um stack de 15 Eu acabo com ele Eu acabo com esse maluco aqui Vamos ficar aqui em Yapo Ele vai descer E a gente vai brigar Vamos passar o turninho O Egito vai se matar E a gente vai recuperar O estado de Crise no Egito Encerraram o pacto De não agressão Comigo, os Berseba? É Shenzung Horror O cara tá saqueando aqui Esse cara quer voltar a brigar? Se esse cara quiser voltar a brigar Eu brigo com ele É o que ele quer? A gente vai voltar a brigar então, meu amigo Fica aí Eu acho que esse maluco aqui Vamos vim cá pra frente Se esse cara atacar a cidade Acho que vale a pena eu entrar aqui Vamos ruxar aqui Beleza, tamo dentro da cidade Eu acho que vale a pena vir pra cá Pra ele não conseguir fazer o que ele quer Olha essa merda, cara Pra passar pelo deserto Eu vou perder tanta vida Acho que não tem problema não Vamos vim aqui Essa capital dos sete aqui Tem uma guarnição poderosa Mas a gente pode peitar todo mundo aqui Acho que eu vou saquear as terras dele aqui Eu vou ficar aqui no caminho aqui Saqueando as terras do céu Esse cara aqui Esse cara aqui Ih, maluco Tinha um outro exército aqui Ah, tinha um exército aqui, né? Não me assustou Aí é complicado, né? Meu nobre Aí é complicado, né? Aí eu vou ter que ir pra cima desse cara aqui Deixa eu pegar um carro de boi aqui Pronto, agora tem dois carros de boi Deixa eu pegar mais um carro de boi Pronto, pegar três carros de boi Ai, ai Atacar aquele cara ali com três unidades Meu foco é supremo Eu perco, não perco? Eu tenho quase certeza que eu perco pra esse cara aqui Com esse exército aqui Vamos lá Eu vou fazer eles sequearem Caramba, ganha Vitória acirrada Os carros de boi Os carros de boi só são inúteis na areia Caramba, os três carros de boi mataram a beça GG GG, maluco Vamos dormir lá Vamos melhorar as estruturas aqui Deixa eu ver Dá pra construir aqui umas unidades aqui Umas arenas de duelo e tudo Mas vamos fazer isso aqui nível 3 Pronto Construções Pronto Pega isso aqui Já dá um upgrade foda aqui Aqui pega um upgrade melhor Não tô conseguindo pegar isso aqui até agora Tinha de quatro de mão de obra Depois eu pego Não tô precisando recrutar agora Beleza, alojamento militar Eu quero liberar as tropas dessa região o mais rápido possível Alásia Mais produção de bronze Caraca, eu sou a facção mais rica do jogo Esse cara não andou ainda Vamos vir até aqui Finalizar esse general aqui Adeus, DNN Nem vou perder meu tempo Morre Morre Nossa, me deu uma furada na barriga Doeu Acabou Acabou Morre tudo Chega de atacar a gente, né Trouxa Chega, né Para com isso, meu bom Cuidado com os equipamentos aí Ok Esse exército é o defensor daqui da praia Não tem mais o que esperar dele Pega o XP aqui embaixo General Guarnecido Esse cara e mais outro Defender a Alásia Vamos lá O Garit Vamos destruir o Garit Acho que eu vou devastar o Garit Como o Garit é um centro de culto O tanto que a gente ganha devastando é imenso Vamos lá Declara war contra o Garit Ô porra Pera aí, pera aí Olha isso Eu não consigo atacar, mano Tá de sacanagem comigo, né Não é uma boa ideia Caramba Bugou Na moral Tinha uma bugada aqui Imprevisível Ainda falou que era traição Nossa Aí é babaquice, né Aí não Aí o jogo garotiou com a gente Vamos recrutar mais lanceiros aqui Esse cara aqui tava recrutando alguma coisa Já recrutou os três arqueiros sírios dele aqui Vamos pegar os bônus aqui Ô filha da puta Por que que vamos Olha isso aqui Olha esse bug aqui Caramba Não consigo andar, galera Caralho Bugou feio Olha isso Não consigo andar com esse exército aqui Tá de sacanagem comigo, né Jogo troll, cara Esse jogo é troll demais, galera Cadê meu outro exército aqui O Aliette está Bugou todo mundo Bugou todo mundo Olha isso Eu não consigo andar com os meus personagens Não acredito Agora dá pra andar? Deixa eu ver Não dá mais pra andar Olha só Tá com um X Não acredito nisso Beleza, meu Minha campanha bugou, cara Não acredito nisso Pera aí Menu Não, não, não Esse jogo não pode estar bugado, não Cara Maldito jogo Eu vou salvar aqui Vamos vir aqui Não dá nem pra salvar Por que que não dá pra salvar? Tá bugado de ver Olha lá Caramba Eu tô bugado em um Eu tô bugado em uma negociata aqui Eu tô bugado em uma espécie de negociação ali de acordos, né Deixa eu ver 1600 isso aqui Deixa eu ver 1000 isso aqui Vocês querem bronze? Toma 3k de bronze 3k e 200 Pronto Tava bugado Ainda está bugado Nossa Ainda tá bugado Caramba Deu um bug Joado aqui É o bug do milênio Que esquisito, cara Isso não é normal, não Não dá nem pra salvar, galera Olha isso Vamos Será que eu tenho que desfazer o turno? Vamos lá Vamos lá Consegui desbugar aqui Só voltando o turno A gente vai ter que refazer umas paradas aqui Mas vamos lá Vamos atacar esse cara aqui Declarar a guerra Eu preciso destruir a cidade dele Pra poder ganhar o bônus de destruir o centro de culto, né Só por isso que a gente tá destruindo essa cidade aqui Vamos lá Vamos devastar isso aqui Vamos dar os upgraves que o jogo pede aqui Melhor Melhor Eu não vou nem fazer muita coisa aqui, na moral Porque esse jogo é troll Ah não Esse cara pode derrotar os malucos aqui Não pode? Vamos aqui Vamos recrutar uns carros de boi Pronto Vamos lá Esse cara vence aqui, né Nunca fui tão trollado na minha vida, cara Pronto Vitória acirrada Pronto Já upou de nível Pede esse bônus aqui de manutenção, né Pronto O que mais? Personagem Ahn Vou vir aqui Acaba com esse maluco aqui rápido Tô tendo que fazer tudo de novo, cara Jogo troll Tô tendo que fazer tudo de novo Roman Fight me Beleza, volta 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 pra cá Sem medo desse maluco aqui Acho que eu vou pegar uns bônus melhores aqui O Garit Vamos lá Vamos lá, o Garit Declara guerra contra o Garit Será que vai bugar de novo? Vamos ver se vai bugar Não bugou Aê Finalmente, cara Pensei que fosse bugar isso aqui Faz o cerco ao Garit Certinho Cadê os outros generais? Esse cara aqui Recruta Deixa eu ver Recruta mais duas lanceiras aqui Agora pego os bônus aqui Agora sim, cara Caramba, cara Que susto que eu levei Doido Ah, eu sou o rei dos materiais, né Eu tô todo Todos os materiais do jogo que eu tenho agora Tá tudo full Vamos lá Check-in Agora sim, cara Vamos pegar madeira aqui Madeira aqui é mais importante De novo, vamos pegar esses caras aqui Ou não, né Se eles nos atacarem, eles vão morrer Será que eles vão nos atacar aqui? Vamos entrar na cidade, né A gente tinha feito isso antes de encerrar o turno passado, né Cadê nossos generais? Tem esse cara aqui descansando Não, esse cara vai vir pra cá Vamos vir pra cá pro território do set Pronto Pronto, agora sim Consertamos o jogo bugado O jogo resolveu nos trolar Nós consertamos ele Vamos passar Caramba Vamos tentar matar o general aqui Pra não ser atacado Boa Se ferrou Ok, tamo vivo Tamo tranquilo Tamo, tamo são e salvo Ahn, meu amigo Ahn, deixa eu ver Derrota valorosa Não dá pra continuar fazendo cerco aqui Com esses caras vindo aqui nos atacar toda hora Deixa eu ver Deixa eu ver Ainda tem um general Não dá, galera Não tem como Vou ter que cancelar esse cerco Infelizmente Cancela Vem aqui Vamos ter que destruir esse forte Cananita Esse cara aqui é um babaca Porque Esse cara aqui ficou Ficou escondidinho ali no mato Do nada Do nada o maluco tava aqui Que entreposto que foi devastado aqui Ah, foi quebrado aqui Beleza O cara Filho da mãe, cara Quebrou meu entreposto aqui Desgraçado Ahn, vamos vir aqui Vamos saquear aqui Tudo que o maluco tem aqui E o nu Upa de nível Tem uns caras vindo aqui, ó Onda, Equest Esses caras são bons em quê? Vão atacar povoados ao longo do litoral Ok É meio óbvio Eu não sei se esse cara deve vir pra cá pra água Tentar pegar esse cara Ou eu fico aqui Vamos ficar aqui Invisível Vamos ficar aqui do lado do povoado aqui Do negócio aqui Invisível Porque esses caras virem pra cá E ele vai morrer Ahn, esses malucos aqui Vindo pra cima Eu já não sei o que fazer Acho que eu deveria recrutar Uns arqueiros sírios, né? Vai embora Pronto Pronto Mete uns arqueiros sírios aqui Aqui tá terminando de construir o pré Não tá Não tá Não tá construindo não Era pra levar um turno isso aqui, cara Deixa eu ver aqui Eu vou manter os lanceiros que eu tenho Acho que eu vou tirar Dois porreteiros aqui Recrutar dois caras Disse aqui Ah, aqui tem unidades da facção Pera aí Perfeito Agora a gente tem unidades mais poderosas Cadê o Aliatis? Acho que acabou aqui, né? Adeus, Menefer Vitória acirrada, mas eu perco pouca vida Menefer é um centro de culto Do Egito Que é onde ficam as pirâmides Vamos já devastar isso aqui Cadê, né? Cadê suas piramidezinhas? Pronto GG, maluco Ah não, Menefer é aqui A pirâmide ali Deixa eu ver um negócio aqui 390 Não cai Não cai O centro de culto Não sei se é algum bug Provável que seja algum bug, galera A questão com os centros de culto Ela não cai Vamos melhorar aqui As unidades, né? Machadeiro mais forte Não, pera aí, pera aí Não preciso de machadeiro mais forte, não Eu preciso disso aqui Não, isso aqui também não preciso Agora que eu tô vendo Eu preciso disso aqui Isso aqui é melhor Eu tava pesquisando o que, exatamente? Movimento de terra e mar Perfeito Bom, galera Eu vou encerrar por aqui Esse jogo não acaba nunca 47 de 60 Olha isso, cara Eu não tô entendendo Por que que demora tanto, cara? São essas malditas ambições aqui, ó Eu vou abandonar isso aqui Tchau Não vai chegar no colapso tão cedo Eu vou desistir do colapso Eu abandono essa merda Não chega nunca Fica travado em crise pra sempre Obrigado por terem assistido Fui